Sobre a relação que tu tem com o torcedor do Grêmio hoje em dia, que disse que não te incomoda com isso, como é que é essa relação, os caras te param, te contam a história, tu vibra, como é que é, e também depois tu pudesse falar sobre se os torcedores do Inter também mantém o respeito por ti, por esse feito enorme que tu fez. O do Grêmio, toda hora que eu enxergo um novo torcedor que eu digo, que eu faço uma nova amizade, um novo encontro, sei que às vezes no mercado, farmácia, padaria, isso aí é normal, né, e a minha esposa até brinca assim, nota, o povo, ela não é gaúcha, ela é paranaense, e ela disse assim, nossa, o gremiço não esquece mesmo, hein, e eu disse, mesmo que eu disse pra ela, eu gosto de ouvir o que o torcedor estava fazendo naquele dia, eu queria ter um livro, assim, só com os relatos dos torcedores, sabe, o meu irmão estava aqui, em gravata aí, arrumando, ele mexia com o carro, e ele ficou muito nervoso, comecei a tomar uma cerveja e o outro, cerveja e o outro, e ele falou assim, bah, se ele defender e nosso campeão, e subir, eu vou buzinando até a cachoeirinha, bom, ele chegou lá com a buzina morta, o meu pai trabalhava na Unesul, né, na empresa de ônibus, aí um dia estava de plantão, e ele disse, desligou a TV, pegou o carro e foi embora, falei, ah, pra mim é demais, eu não vou ver, aí na frioei, devagarinho, tudo, rádio desligado, tudo, ele olha, os carros do lado buzinando, com a camisa do gremi pra fora, e ele falou assim, aí a gente fica até, fica meio, não, o que que é isso, ligou o rádio, esse galato, pega o pé, aí buzina, a minha mãe tinha, acho que umas 10 velas de santa acesa ali, e pra mim, então, o dia que a gente chegou no domingo, domingo de meio-dia, por aí, daí teve a carreira, tudo, até o Olímpico, fui ao mercado, né, buscar uma carne pra ir almoçar no meu primo lá, pra nós fazer um churrasco comemorar, não sei, o cara no mercado se ajoelhou, começou a chorar, agradecendo aquilo, e pra mim, a ficha não tava caindo muito, sabe, a ficha, não, que isso, cai até com vergonha, não, não, então, cada um vem e me conta um fato, não, pra mim, é uma alegria imensa, gosto sempre, a hora que o torcedor me vê na rua, e na sinaleira parar, assim, ah, o que eu mais escuto, assim, tu me fez chorar, eu chorei, sabe, que nem a, a, uma mulher falou assim, nasceu o filho dele e não chorou, mas se eu boto o deveria dos aflitos lá, pra matar os aflitos, a primeira coisa que eu ia fazer é secar os lágrimas, então, eu me sinto orgulhoso de ter, ter feito, né, ter participado, como gremiço de coração mesmo, não tem, pra mim, é sempre bom, e em relação ao torcedor internacional, o respeito é, é, alguns, o Colorado brinca, né, assim, ah, por que que tu defendeu, eu, eu me lembro que eu tava jogando Atlético Paranaense, e joguei contra o Inter no Beira-Rio, e meu pai tava no jogo, que nós íamos pra, eu ia ficar em Porto Alegre, não ia retornar a Curitiba, ia retornar só na segunda, e, e o segurança falou assim, ó, meu pai tá esperando ali na saída, ali, postão 8 ali, ó, que o jogador do Inter entra, aí, eu falei assim, não, como é que eu vou sair ali, cara, precisa do Inter aí, os caras, sei lá, e daí os caras, não, não, o segurança já acompanha, vai sair o segurança comigo, e, 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 e uns colorados falando, pô, Galato, por que que tu pegou aquele pé antes, tá, mas eu gosto do teu trabalho, não sei o que, sabe, então, porque eu nunca fui polêmico, né, internacional, não, eu respeito a história internacional, então, por isso que, eu, me sinto bem que isso aí por todos, né, cara.